Um casal, louro de olhos azuis, que nasceu numa aldeia onde todos eram louros de olhos azuis, nos Alpes, na Europa. Uma mulher estava grávida do sétimo filho, que nasceu na tempestade de neve, e ele nasceu moreno, de pele azeitonada, olhos oblíquos e esverdeados. Ninguém pensou nada, porque se alguém daquele jeito aparecesse, todo mundo sabia, na aldeia fechada, todo mundo ia ver, né? Aqui tá, já veria lá, veria mais ainda. Então, como nunca apareceu ninguém daquele jeito lá, o filho era deles, e como ele apresentou alguns problemas, todo mundo entendeu que era alguma aberração da natureza. Às vezes acontece, nasceu um monstro, nasceu alguma coisa errada ali, o menino tinha dificuldade para falar, para verbalizar, muita dificuldade, não conseguia falar, eles eram franceses, não conseguia falar francês direito. E ela achou que era uma anomalia qualquer. O filho mais velho morava em Paris e foi visitar os pais. E a mãe chegou para ele, leva seu irmão para Paris, que eu sei que lá estão ensinando crianças assim. Ela achava que ele talvez fosse surdo, e não entendia bem, e era o início desse processo de ensinar. O irmão concordou, levou o outro para Paris, e providenciou lá um aprendizado, uma governanta, etc. E esqueceu. Um dia ele encontra o menino no seu gabinete. Esse filho mais velho era professor de linguística na Sorbonne. E o trabalho dele era traduzir manuscritos do grego. Era o que ele fazia. E o menino estava no escritório dele em cima dos papéis. Ele primeiro assustou, mas quando viu que o menino não estava fazendo nada, ele ficou pensando na ironia. Aquela criança retardada, porque ele não tinha aprendido a ler, porque não falava direito. Ali debruçado em papéis com filosofia grega. E aí o menino vira para ele e explica. Ele disse, eu sei ler isso. É mesmo? Então leia. E aí ele leu. Então esse menino, que não falava francês direito, aos 19 anos falava hebraico, aramaico, latim, grego, copta, sânscrito. Línguas consideradas mortas. Uma quantidade enorme de dialetos semitas, árabe e outros. Mas francês que era bom, eu não falava bem. Nem francês, nem alemão, nem inglês, nem espanhol. Falava com dificuldade. Então ele dava as aulas dele em latim e grego. 19 anos, se tornou catedrático de idiomas na Sorbonne. Agora ele tinha um apelido. Afinal, ele era francês. Todos seus irmãos eram franceses. E o apelido dele era o egípcio. Porque ele era muito diferente. Então, era o egípcio. Bom, ele se tornou famoso, por isso que eu estou falando o nome dele, que o nome dele era François Champollion. Ele era francês, lembram? Apesar de ter aquela cara, ele era francês. François Champollion. E foi ele que traduziu os hieroglifos egípcios. Mas ele não só traduziu, ele recriou a língua egípcia, como era falada na época do Egito. E graças a ele, é possível conhecer a história do Antigo Egito. Mas isso não é o mais interessante. Isso já fez ele ficar famoso. Ele morreu jovem. Ele tinha um desejo profundo de ir para o Egito, de estar lá. E não teve essa oportunidade. Ele morreu. Muitos anos depois, encontraram a máscara mortuária de Ramissé II. Ele não era parecido. Era exatamente igual ao François Champollion. Eles eram a mesma pessoa. Aquela máscara mortuária era dele. Porque você sabe que a máscara mortuária era feita com o rosto exato do faraó morto. Então, François Champollion tinha exatamente a mesma aparência de Ramissé II. Possivelmente tinha cor também. Por quê? Por quê? Porque ele era o Ramissé II. E ele veio justamente para fazer isso. Como há muito tempo ele não reencarnava aqui na Terra, ele tinha dificuldade de falar inglês, francês e essas coisas. Agora, o resto não. Tudo que tinha na época dele, ele fazia perfeitamente bem. E por que ele tinha aquela aparência? Porque quis. Por que quis? É porque ele não estava mais aqui. Então, quem era o determinante do comportamento, da aparência e tudo mais? O Espírito. Então, quando o Espírito é mais evoluído, qual a aparência dele? Aparência que quiser. Mas se está do meio para baixo? DNA.